O Caissara, na verdade, teve o show do Legião Urbana, que foi onde ele falou que nunca mais tocaria em Santos. Foi o último show da Legião, né? O Renato já estava bem mal mesmo. O Rafa era o empresário, que era daqui, não era o empresário da Legião, o Rafael, não era daqui? Cara, não lembro, não sei. Eu acho que ele era o que estiver assistindo aí, pode nos ajudar. Mas o Renato já estava bem mal mesmo, foi lá na Reggae Night, na real, esse show. Foi lá em cima no murro. Eu lembro o show que teve no Caissara, que ofenderam ele, ele falou que nunca mais tocaria em Santos. O Caissara tacaram uma lata, como sempre os caras provocavam o cara, né? E começaram a chegar a ele. Eu fiz um show com o Titãs aqui, que depois deu uma puta brigaiada aqui em Santos, com vários surfistas. Surfista da paz. Eu durava uns sete cabeças. Na verdade, a mulherada adorava, né? E aí os caras da cidade ficavam enciumados, basicamente era isso. Dinão tomou uma corrida aqui também. O Bate era da Boa Pia. Me contou essa história aí, Dinão. Você também tomou uma corrida aqui. Você não tocava ainda. Meu irmão, foi nessa época. Eu vim conhecer meu brother, primo, assistiu. Assistiu o show do Titãs, com o chão tremia, o caralho. Aquela coisa careca assim, fazendo aquela onda. Parado. Aí a gente saiu do... Acho que foi depois do show. A gente saiu, entramos num... Tava tendo um negócio na praia, assim, uma baladinha, pá. Aí a gente entrou e era uma galera da torcida do Santos. Era uma torcida da torcida do Santos. E eu cheguei para o Aldo Vidigal, que é meu primo. Falei, Aldão, brother, vamos nessa aqui. Tá uma bosta. Tipo assim, não tá legal. Tá uma merda. Sei lá. Falei alguma coisa assim. Que não tava legal, porque a gente era adolescente, meio moleque, assim. E tava afim de ver umas meninas, obviamente. A intenção era mulher, é. Tava afim de ver umas meninas. Só que só tinha uma coroada lá, uma galera lá da torcida do Santos. Normal de Santos, continua. E eu falei isso, pô, vamos nessa que tá uma merda. Aí veio um moleque e falou assim. Cara, você chamou a nossa torcida de merda? Falei, não, velho. Eu falei que nós vamos embora, porque aqui não tá legal. Porque a gente tava tendo um alto da balada. Irmão, aí, galera, o cara falou que a torcida é uma merda. Mano, na hora que eu vi, brother, tava uns dez negros correndo atrás da gente. E eu e o alto correndo, que uns loucos, velho. A nossa sorte foi que a gente correu mais com os caras. Que era bom de correr. Acho que tava no desespero. Bateu um recorde olímpico, né? Aqui é bem tranquilo. Meu irmão foi diretor da torcida Jovem. Aí São Paulo, né? É. Santo Santista. Aqui é Santo Santista. Eu sou super palmeirense. Meu irmão era Santista. Caçula, 11 meses mais novo, mas já faleceu há uns anos atrás. E ele, na adolescência, entrou numa fissura com a torcida jovem. E aí ele saía de São Paulo pra ver jogo do Santos em Cuiabá. E arrumava briga em Cuiabá. É isso, não. O resultado tomava, voltava quebrado. Porque ia, sei lá, 15 gato pingado do Santos. E chegava lá e arrumava a briga. Tinha uma época que a galera era meio... Mas daqui a gente tinha o Alemão do Santos. Aqui o Alemão do Santos. E briga não tinha graça, entendeu? Aqui as torcidas organizadas, o cara que ele tava falando desse personagem aqui, tem um cara aqui, o Alemão. O Alemão do Santos. O Alemão do Santos. O Alemão do Santos é o fundador. O fundador da Sangue Jovem. O cara... Ele tem o tatuagem do Santos na testa. Ele tem o símbolo na testa. Na testa. É uma louca, uma louca. A gente... E aí